Bom dia pessoal, vou fazer de novo um vídeozinho rápido para vocês aqui, como que está essa piscina aqui. Vocês me digam mais ou menos o tempo que vocês levam para limpar uma piscina dessa no Brasil, vou tentar fazer esse vídeo hoje. Essa piscina é muito suja e tem muita árvore em volta e hoje é um dia que está ventando. Talvez o áudio não fique bom por causa do vento, mas vou tentar fazer esse vídeo para vocês. Vamos ver se dá certo. Depois vocês me comentam aí nos comentários como é que faz, não sei que graça que a gente tem uma piscina desse jeito, mas enfim, vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí gente, para quem tinha curiosidade de ver como funciona o vacuum, eu aspirei a piscina toda. Sem jogar um litro de água fora. O vacuum funciona como se fosse uma bag coletora, como eu mostrei na filmagem, não sei se ficou legal para vocês, que eu filmei em time-lapse. Mas é isso. Eu queria mostrar para vocês mais ou menos o funcionamento do vacuum. E como eu falei, essa piscina não vai ficar perfeita porque está ventando muito e mesmo depois de eu acabar de passar o vacuum e passar a net, a rede, ainda continua ventando e soprando folha para dentro da piscina. Então ela não vai ter 100% de perfeição depois que eu terminar por causa do vento, que está muito forte. E aí pessoal, voltei aqui antes de encerrar o vídeo para poder fazer um finalzinho melhor, porque eu fui editar ele hoje, aí vi que não ficou muito legal a gravação, principalmente da parte que eu estou falando. Porque o cliente estava na casa, aí eu fiquei meio sem graça de ficar gravando e falando. Eu fiz esse vídeo ontem da piscina, aí hoje eu fui editar e percebi que não ficou muito legal. Então eu resolvi regravar esse finalzinho só para poder explicar algumas coisas. Bom, primeiro, aquela piscina como vocês puderam ver, ela não é muito bonita, ela já é antiga. Ela está com o revestimento dela bastante sujo, encardido. Então não foi, talvez não tenha sido uma piscina boa para eu poder ter feito esse vídeo. Devo fazer alguns outros para mostrar um pouco melhor o funcionamento do vacuum. Mas acho que deu para ter uma boa ideia, né? E enfim, outra coisa, quando eu falo vacuum, é o aspirador, acaba saindo o nome dele em inglês, mas é o aspirador que eu uso. E também teve uma parte que eu procurei falar, eu tentei mostrar lá a bag, a bolsa onde coleta as folhas. Aí como eu fiz em time-lapse, em velocidade rápida, aí na edição eu tentei colocar aí mais lento para ver se vocês conseguem visualizar aí a bolsa que coletou as folhas que estavam na piscina. Muita gente me pergunta se a gente desperdiça água quando a gente vai fazer o tratamento da piscina aqui, mas não existe desperdiço de água nenhum. Aquele aspirador que eu uso, ele coleta a sujeira aí sem desperdiçar água da piscina. E enfim, é isso, queria dar essas explicações para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí deixa o seu comentário. Aquela piscina naquele dia, estava muito vento mesmo, e eu acabei levando aí 40 minutos para fazer aquela piscina. Me digam aí nos comentários quanto tempo que vocês levariam para fazer se fosse com o sistema como é feito no Brasil, para eu ter uma ideia. Beleza? Abraço pessoal então, agora sim vou encerrar o vídeo. Até a próxima, valeu!